E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Warface eu vou upar, meu irmão eu vou upar, vou mostrar aqui para vocês. Patente 71, Oregon, eu tenho 12.814.937 de ESP. E eu vou upar para Odin, patente 72, é preciso de 12.818.400. Ô louco, é muito XP, cara. E dessa vez, cara, eu quis upar devagar, porque eu não gostei da patente Marte, cara. Eu achei, cadê a Warbox? Eu vou upar na Warbox da Desert Eagle Gold, cara. Ostentação pura aí, upando na Desert Gold, cara. Sensacional essa arma aí, muito bonita. E bora parar de enrolação, vou comprando as caixinhas aqui. Eu não sei quanto que eu tenho que fazer de XP, que eu já até esqueci, cara. Eu vi ali e já esqueci esse Alzheimer do Head. Então, eu vou comprando as caixinhas aqui, a gente vai batendo um papo até eu upar. E vai ter gameplay, relaxa que vai ter gameplay. Vai ser no mesmo esquema aí da patente Morgan. E ainda bem que eu fiz isso na Morgan, porque eu ouvi dizer que estava bugando quando você terminava a partida e não aparecia. E eu acho que eu vou criar essa cultura aí de fazer dessa forma os vídeos de up, né? O upar na Warbox e fazer uma gameplay separada. É até melhor pra mim, que aí de repente eu gravo depois a gameplay, né? Fica muito mais fácil, né? Se der algum bug, pelo menos a gente consegue resolver aí durante a gameplay. Beleza? De repente pode acontecer alguma coisa durante a gameplay também. E aí atrapalha o vídeo. Então, vamos lá. Cara, eu tô meio triste com a face, cara. A netcode tá uma bosta, cara. Mas eu vou deixar isso de lado, porque eu quero trazer alegria pra vocês. Uma gameplay bem legal. E upei, meu irmão! Ô louco! 10 mil de creio de novo, hein? Que que o Wilson, meu irmão! Tô com 86.300. Que delícia! Parabéns você receber o dinheiro. Legal. Dá pra comprar um cafezinho. Parabéns você receber um item. Exotragem de engenheiro. 30 dias. Legal. Agora eu tenho mais 30 dias aí de outra skin. De médico. Agora de snipes. E fuzileiro. Beleza. Vamos abrir as caixinhas aqui. Parabéns você atingiu a sua nova patente Odin. Aí sim, hein? Curti. Eu curti essa patente. E vocês, curtiram? Coloca nos comentários aí o que vocês acham dessa patente Odin. Do desenho dela. Tá aí, ó. Patente 72 Odin. Eu curti. Achei maneiro essa patente. Pelo menos o desenho, assim, grande, né? Fica bem legal. Ele pequenininho fica meio estranho. Mas eu curti pra caramba. Não esquece de colocar nos comentários. E vamos pra gameplay. O que será a gameplay agora, hein? Não sei. Nem eu sei, cara. Vamos lá pra gameplay. Beleza. Estamos aqui no Warface Deposite Capture. Agora tem uma marquinha, né? Uma marquinha e uma insígnia da Deposite, né? A galera que não jogava não tinha sala de Deposite no Warface. Agora tá lotada. Geral curtiu a marquinha e o desafio aí. E a gente vai jogar de Facosa. Só médico. Capture. Esse Red ficou meio doido, né? Eu tô de Katana, assim. Liguei o modo Appellation. Eu vou de Katana. Não adianta, cara. A galera não obedece aí. A gente tenta botar uma sala diferente. A galera sempre burla aí as regras. E aí não dá pra se divertir. Distribuir uma balinha. Mas como que vai distribuir balinha com faca, né? Vamos distribuir uma faquinha, né? Faquinha não. É uma Katanada, meu irmão. E aí o Red ligou o modo Appellation. E por que eu botei só médico? Cara, vai ficar uma loucura a gente dando Rez. Já tô até vendo, cara. O pessoal vai dar Rez aí. E aí vai ser mó loucura. Vai virar um free kill aí. O cara vai dar Rez e vai morrer. Bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu já vou ruxando. Cadê? Cadê os inimigos? Os caras normalmente vêm por aqui, ó. Tem um cara ali, ó. De skin da neve. É o... É o nevado. Não. É o homem das neves. Ah, um cara ali. Eu já ia pular, cara. Eu já ia pular. Ó, meus amiguinhos morreram ali. Deixa eu ver. Tem ninguém por aqui. A gente tem que proteger a gengiva, cara. Não é do dentista, não, é... Ah lá. Pegaram. Pô, pra você queira nos inimigos. Eu vou pular aqui, tipo, como ninja, meu irmão. Red Samurai. Cadê o cara, véi? Cadê o cara? Vou dar Rez aqui no meu amiguinho. Pra ajudar. Quanto mais gente ajudando, melhor, né? E corre. Corre. Eu vou lá pro ponto da ogiva, né? Que o cara vai ter que ir lá. O cara vai ter que ir lá. Vai ter que aparecer. Opa! Morreu. Morreu. Ô, louco, hein? Mitei, só que não, né? Vamos lá. Correndo. Vamos pegar esses caras aí, hein? Cadê os caras? Opa! Vem não. Vem não, meu irmão. Vai encarar, vai encarar. Parece briga de gangue. Vem não. Os caras não ruxam. Vem. Vem pra morte do Redinho. Morte do Redinho, não. Eu não quero morrer, não, pô. Ó o cara, ó o cara. Meteu as caras ali, vem. Segura! Toma! Ô, louco, hein? Double kill. Já pegaram, já pegaram. Cadê, 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 cadê? Já pegaram o bagulho. Corre. Opa! Esse time é bom, meu irmão. Cadê? Ganhamos. Já tem primeiro. Ih, a galera tá quitando, meu irmão. Que que é isso, hein? Coisa feia, hein? Brincadeira. O cara quita. Se o cara quiser, ele quita, meu irmão. Ele que sabe. Mas os caras correram, hein? Correram do Redinho. Samurai. Cadê o cara aqui de novo? Ih, o cara foi embora, meu irmão. Ficou com medo. Pô, esse globo aqui é bonito, hein, cara? Vou ter que ficar de olho nos caras, hein? Cadê? Cadê os inimigos? Ó um cara aqui, ó. Hum! Nossa! O cara é o... O cara é o... Eu erro a facada, velho. Ó, o pecado é o Giva, hein? Ih, meu irmão. Tá todo mundo morto, hein? Todo mundo morto. E agora? Ali, o cara ali. Corre, corre. Meu irmão, esse time é bom, hein? Tadinho dos caras, velho. Tá 50 contra 3, cara. Vamos lá. Nossa, eu pensei que era os caras. Eu vou por aqui, né? Aqui a gente pega... Aqui um cara aqui. Desfibrilador não, meu irmão. Ah, um cara ali. Corre, 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 corre. Nossa, ele vai ser estuprado. Ele morreu. Ih, caraca. Vai ser de lavada, hein? Defenda a gengiva. Então, bora lá. Eu que tenho que defender minha gengiva das aftas. Toma. Não vai me matar no desfibrilador, não, meu irmão. Aqui é o Red Samurai. Vem. Vem comigo. Vem. Vem. E essa faca de manteiga aí, meu irmão? Corta nada. Vamos lá. Cadê os caras? Olha o cara ali, ó. Olha o cara ali, ó. Ô, louco, hein? Quase matei o time todo, né? Faltou mais um. Entrou o Bengala aí. Vamos matar o Bengala, tadinho. Um velho de Bengala. Vamos lá. Início da rodada. Agora a gente captura, hein? 5x0. O que é o Wilson, hein? Ô. Foi pro saco. Easy. Tem um cara ali. Tem dois. Vem. Faquinha de manteiga? Não, não, não. Tem um cara aqui. Ô, louco, mitou. Mitou. Parabéns. Mitou na pazinha, meu irmão. Esse é o mestre da pazinha. É um coveiro esse cara aí, velho. Vai, pandêmico. Pandemônio. Panderaco. Sei lá o que é isso. Ninguém vai me ressuscitar, não? Vou deixar meu corpo ali. Exposto. Esqueceram do heads, mano. O cara vai entregar a zingiva pro dentista. Vai lá. Ih, acabou. 10x1. Head imitou. Frequiu nos caras aí, velho. O cara quitou porque quis, velho. Não posso fazer nada. E o meu peito tá preto ali, velho. E a barriga também tá... Caraca, barriga preta. Peito preto, cê é louco. Que que é o Wilson? Cara, essa gameplay foi meio morta, né, cara? Ô, louco. Cadê de 10, hein? Cê é louco, hein? Essa aqui não valeu, não. Vou gravar outra aqui pra vocês. Bônus. Caraca, bônus, hein? Não acostumem. Eu vou gravar outra gameplay aqui. Bônus pra vocês, hein? Que que é o Wilson? Não esquece. Gostei, hein? Não esquece o gostei. Senão não vai ter mais bônus pra trazer mais vídeo de Warface. Então bora lá, vou gravar outra partida. E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo... Ai, motel. Free for all Warface. Caraca, cê é doido, cara. E é o som dessa música romântica que a gente vai ouvir. O Rezinho jogando motel de facosa. Ainda é faca. Eu só troquei o mapa. Ainda tô com a mesma galera. Entrou uma galera nova aí. Eu abri vagas aí. E vamos jogar motel. Vai rolar uma sacanagem na facosa aí. E vamos ver o que dá, meu irmão. Vamos ver se eu vou matar... Será que eu vou fazer um combo kill, cara? Será? Tem um Dobby, cara. O Dobby é viciado em faca. Toda sala que eu vou de faca, o Dobby tá jogando. É viciado esse maldito. Vamos lá. Não vai começar essa bagaça não, hein? Ô, louco, só foi falar. Cada um por si. Se vira aí, malandro. Aqui. Já tem uma vítima. Artilheiro blindado. Vem em mim, vem em mim. Vai. Um. Toma. Doi. Porra, bengala. Você, cara. Você que... Porra, é brother, mano. Me matando assim, cara. Você é louco. Aqui, ó. Tem um Homem das Neves. Foi. Matei o pé grande, hein? Ali o artilheiro blindado. Vem. Vem. Toma. Toma. Esse cara de Homem das Neves tá morrendo direto, hein? Deve tá derretendo nesse sol aí. Vem. Eu vejo... Eu vejo uma sombra e eu tô dando facada. Vem. Vem no redinho. Tem um cara atrás. Já dá a facada e já erra. E já... Caraca, finalmente o cara das neves me matou. Vai. Vai. Mata ele eletrocutado. Você é louco. Caraca, essa gameplay tá muito doida, velho. Vamos lá. Cadê? Ouvi passos, hein? Ouvi vozes. Eu ouço vozes. Vamos. Os cara fogem do redinho, meu irmão. Nossa, eu dei uma facada no chão. Vem, Homem das Neves. Foi. Dobrou o kill. Achougueiro sanguinário, meu irmão. Eu sou muito... Olha o cara aqui, tá dançando, hein? Michael. Michael, você voltou, Michael Jackson. Vem, Homem das Neves. Você... Esse red é muito ruim, cara. Vem. Eu sabia que era o Dobby, cara. Eu sabia. Ele é maldito, cara. Ele foi treinado com as artes marciais aí. Vem. 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 Vem, sua safada. Vem. Vem. Vem comigo no motel, vem. Ei. Delícia, hein? O cara correu, velho. O Dobby correu de mim, velho. Vem, médico. Eu sou médico também, né? Por que eu tô falando? Vem, garoto. Vem cá, cara. Vem. Ih, caraca. Eu me juntou a roda aí, velho. Vai. Ô. Ô, louco. O açougueiro sanguinário, hein? Cadê o próximo? Opa. Caraca, eu matei esse cara como, velho? Vem. Foge não. Foge não. Os caras fogem, meu irmão. Cadê? Tem aqui. Ih, deu mole. Esse aqui é o homem robô. Cadê? 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 Cadê os inimigos? Vem, Dobby. Vem. Agora eu te pego, sua danada. Vem. Se eu tiver uma catanada profunda. Ui, que delícia, cara. Vamos lá. Vai. 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 Eu te pego. Vai. Boa, Red. Matei geral. Só que não. Vem. O cara... O cara ficou esperando matar ele, velho. Vem. Vem, rapazinha. Não. Mitou, mano. Mitou, mitou, mitou. Caralho, mitou. Só foi foda, velho. Caralho. Muito top, cara. Só assim pra gente se divertir, porque... É... Com o tiro, cara, tá complicado. Aqui o Dobby. Vem. Vem. Isso. Que delícia. Matei o Dobby. Matei outro na katana. Ô, louco. Triple. Cadê, 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 cadê? Ah, mano. Eu nunca vou fazer combo kill, velho. Nunca, nunca. Eu fiz uma no Storm esses dias, mas foi sorte. Veio um atrás do outro. Vem. Vem. Porra, dei mole. Shadow me matou. Então, é... Com o tiro, cara, tá complicadíssimo o netcode. Mas de faca dá até pra gente se divertir, cara. Dá até pra zoar. De katana, então, né? Vem. Nossa. Tomou. Nossa, hein. Na cara, hein. Vem, homem das neves. Não. Não tomou dano. Ô, louco. É agora, hein. É agora. Com o kill. Açúcar infernal. Vem, 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 vem. Não. Já era meu combo kill, velho. Triste. Triste. Eu tô chateado. Hashtag chateado. O cara fugiu do meu combo kill. Vou tentar fazer o outro agora, hein. Tô bolado. Tô bolado. Homem das neves morre. Toma você também. Cadê? Vem. Vem. Vem o rapazinho. Aqui, ó. Cara da katana. Ih, errei o tempo. Nossa. No boi, hein. No boi. Vem. Não. Eu já sei o seu truque. Haha, trouxa. Ih, morri, velho. Pé grande me matou. Ah, tu acha que eu vou cair no truque? Eu sou que nem cavaleiro de ouro, meu irmão. Não caia no mesmo truque. Era o cavaleiro de ouro que não caia no mesmo truque? Não sei. É o cavaleiro aí. Caralho, o cara girou, velho. Ih, meu irmão. Tá reproduzindo os caras da neve aí, velho. Caraca. Tá reproduzindo, meu irmão. Era um só. A casa alô. Tem dois. Ih, caraca. Me é uma fila ali, ó. Pega. Ah, errei. Morri. Taquinha. Não era traquinas, não? O cara acha que o cara errou, hein? Vamos. Vamos. Pega. Pega o pé grande. Foi. Tem um cara aqui. Tem um cara por aqui. Cadê? Eu te vi. O cara tá perdido. É aqui, ó. No redinho. Vem. Vem. Só quero apertar a sua mão. Vem. Ih, o pé grande matou ele. Vem. Ô, louco. Que isso, hein? Que agressividade, hein? Seu bruto. Vamos lá. Nossa, mitou. Mitou. E o red nubou, cara. Eu tô meio HS. Começou, né? Quando começa a morrer... Morre. Ô, louco mesmo. Eu tô... Momento nubada. Momento nubada do red. Vem. Aê. Matei. Agora já... Não nubo mais, cara. Sair daquele clima de nubagem. Vamos lá. Agora voltamos à matança. Vem. Vem em mim. Nossa. É o Dobby. Vem, Dobby. Vem, Dobby. Toma, safada. Ó. Como que eu, hein? Como que eu... Vem. Vem, 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 vem. Ah, os caras correm, véi. Foi um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um, mais um, mais um. Mais um tem aqui. Não. Dobby, maldito. Caraca, meu irmão. Não consigo dar os combo killer, meu irmão. Toma. Ô, louco. O que é o Wilson? Tomei um... Saraivada de katana ali, meu irmão. É o Dobby. Toma, safada. Vai me matar mais, não. Vem. 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 Vem de mim. Vem de mim. Vem. Toma. Matei o robô? Não, não vou cair no seu truque, não. Sai pra lá. Vai, sai pra lá. Ai. Ai, vou morrer. Mitou de novo. Olha lá. Caralho, esse cara é mito, véi. Caraca, mitou, velho. Mitou. Esse cara clica muito de latão mesmo. Você é louco. É outro nível, né, cara? É outro nível de jogabilidade. E me mataram, véi. 56 barra 16. Estamos jogando nice. Claro, de katanax e o fogo. Vamos pular a fogueira? Pula a fogueira. Ô, louco. Não tomei nem dano, hein. Vem. Vai. Ai. Boa. Traquinas me matou, véi. Vou chamar ele de traquinas. Vai. Os caras estão longe. Olha o Dobby aqui, ó. Ih, morreu. Vai. Vai. Sai pra lá. Cadê? Mata o robô. Açougueira, hein. Tem uma safada aqui, ó. Vem. Vem em mim. Ô, louco. De a katanada primeiro, meu irmão. E a Crytek tem que acertar a animação, né, cara? 60 barra 18. Ô, louco, hein. Vem. Bom que o tempo tá acabando. E acabou. Ô, louco. Só foi falar. 61 barra 18. Galera, espero que tenham gostado dessas gameplays aí do Up pra Odin. Cara, sensacional essa patente. Eu não curti muito a patente de Marte. Quem tá por fora da nova patente aí, que tá chegando a patente 73, tem um link na descrição, o Warface News que eu fiz, explicando sobre as novidades do Warface, o que tá por vir aí no Warface. Imperdível esse vídeo. Não esqueça o gostei. Adiciona os favoritos também, que isso ajuda pra caramba. Divulga aí pros seus amigos aí que curtem o Warface. Divulga o canal do Red. É nóis. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Ô, louco, hein. Agora eu sou o Snoop Dogg, meu irmão. Sem graça.